Olá, você tá no podcast Rabiscos, essas são edições especiais em parceria com a Ocupa Bevoar, o Margens e a gente tá homenageando 10 mulheres que foram mortas defendendo os direitos humanos pela mão do Estado e 10 escritoras estão lendo cartas pra essas mulheres numa ação planejada com a Flipei, que é o barco pirata da Flip onde foram distribuídos cartazes ilustrados com ilustrações dessas mulheres mortas e QR Code pra ouvir o podcast então não importa como você chegou aqui, se foi pelo podcast, se foi pelo QR Code, seja muito bem-vindo e ouça essa carta e nos ajude a levar a história dessas mulheres pra mais longe. Obrigada! Berta, peço desculpas pela demora em te escrever. Confesso que tentei, mas de certa forma demorei pra encontrar a conexão entre a hora, o cansaço, a ansiedade que me tomou ultimamente. As notícias não tão boas sobre a política autoritária que se instaura aqui na minha terra. Sinto inúteis minhas palavras. Uma enanição. Faltou vocabulário. Bobuciei. Ensaiei uma carta escrita, rasguei. Quem sabe se fosse espanhol. Não sei. Assim como pouco sei da tua luta, da tua história, da tua sorte. Só me falam frase atrás de frase da tua morte. Entre todas as poucas informações impressas em uma tela branca de pouco brilho Sobre Honduras, sobre a tua cultura, sobre aqueles que não enxergam o sagrado Na natureza da tua esperança, o povo lenca e o amor puro e imenso que te fazia acordar e dormir Sabendo que a potência da tua voz significava iminência. Eu vi Força Berta, amiga, assim tão de repente, nem nos conhecemos direito Três tiros? Violência Me quebra aos poucos saber que o caminho de quem luta parece contramão Ainda me pergunto Dentre todas as matérias, artigos e um vídeo sobre ti Por que a frieza em tratar de uma mulher tão inteira? Quais eram as tuas cores preferidas? A tua casa tinha janela para o sol? Será que tu cantavas junto com o som do violão quando a música tocava? Teus filhos te ajudavam a servir o café pela manhã aos domingos? A tua saia rodava? A falta de humanidade que fizeram da tua história nas letras miúdas dos jornais me apavora Será que só fui perceber isso agora? E ao passo cruel que percorremos De um mundo que se preocupa mais com dinheiro do que com ar puro e água limpa Fizeram do teu adormecer leve silêncio Um dia antes da celebração da tua vida Não nos calam Esquecem eles que somos filhas daquelas que foram queimadas vivas Somos filhas de quem reza para a lua Filhas das matas, das águas e das mães Grandes mães Do vento, do fogo, das ervas que curam as dores Que aparecem todo mês junto com o sangue vermelho vivo E das ninhas que guardam teu rio E como temos gritado aqui no Brasil, sabe? Somos sementes Não tenho a mínima dúvida Florescemos em multiplicidade, Berta Porque lutamos brava e incansavelmente por paz Pela terra e por igualdade Aqui, aí, onde for Em Honduras, honrando teu sangue No Brasil, chamando Marielle Nosso povo é semente Cárcere para eles Justiça para nós, mulheres No olhar de Bertita Que luta seguindo teus passos Vejo esperança Vive, Berta Cáceres, vive! Oi, então Eu, em primeiro lugar, queria agradecer As mulheres do Ocupa Bevoa E agradecer muitíssimo A confiança, o convite, o carinho, o amor Da Jéssica Balbino Que é uma mulher que eu admiro há anos E que vem fazendo um trabalho incrível há anos Principalmente relacionado a mulheres e margens E trazendo um novo olhar Para a escrita, para a poesia E tenho só a agradecer A tudo que ela faz para nós Enquanto um grande movimento Falando um pouco sobre o processo O processo, para mim, foi extremamente importante Foi muito desafiador Porque eu não conhecia a Berta A Berta, para mim, foi uma ativista nova E ao passo que eu fui pesquisando sobre ela E eu sou uma pessoa muito Sou uma virginiana muito autocrítica Ao passo que eu fui pesquisando sobre ela Eu fui sentindo muita frieza Nas palavras que eram escritas sobre ela Muito pouco detalhe Detalhe sobre quem ela era Sobre a vida dela Sobre o dia a dia Sobre os filhos dela E eu entendo todo o perigo Que ela e a família dela Que ela passou e acabou sendo assassinada brutalmente E os filhos dela ainda passam Embora a filha dela esteja lutando ativamente E politicamente em Honduras Num dos países mais violentos da América E do mundo também Então, para mim, foi um processo muito desafiador De descobrir quem é essa mulher E, mais do que isso, querer perguntar para ela Olhar para o rosto dela E, na frieza da tela do computador Ficar me perguntando Gente, quem realmente era essa mulher, sabe? E a importância de a gente trazer essas mulheres Para mim é, assim, indescritível Porque a gente está recontando, nesse momento A história de mulheres que foram silenciadas brutalmente Que foram apagadas da história De uma forma abrupta Por terem voz E o quanto da nossa voz ainda é incômodo O quanto a sociedade ainda não está preparada E o quanto desse trabalho que vocês estão fazendo É lindo que nós estamos fazendo E eu estou muito, nossa, muito honrada de participar É lindo, é importante Para o futuro Para as mulheres do futuro Embora, talvez, hoje E a gente consiga gozar um pouco Desse progresso em relação A nos colocar na história Eu tenho grande certeza Que a nossa luta é para as futuras mulheres Que vêm, assim E, então, mais uma vez, obrigada 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 Obrigada